Em Roma, na Itália, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu hoje com o diretor-geral da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO José Graziano da Silva, e com o presidente da Itália, Diorio Napolitano. A presidenta chegou em Roma ontem à tarde para acompanhar a missa que marca o início do pontificado do Papa Francisco, que acontece amanhã na Praça São Pedro no Vaticano. Essa é a primeira vez que um presidente brasileiro participa de um evento deste tipo. Obrigado.